É rapaziada, olha quem tá aqui hein mano, Aro 20 hein Pra quem não tá acompanhando os vídeos aí, viu que eu travei o motor da Roll Shield Fui lá no Rodanel com os moleques e acabou que, então, uma simples perda no carburador Travou tudo mano, travou biela, estourou pistão E nós tava tentando fazer um trampinho pra nós economizar Eu fiz um em questão do motor né mano, nós fiz um trampinho aqui Porém não fiquei satisfeito com o motor, não tá aquele motorzão da hora Ela não tá desenvolvendo bem mano, claro né Porque se vocês analisarem o tamanho do carburador, o cilindro aqui, a janela aberta Não vai corresponder bem né rapaziada E eu tava conversando aqui com meu patrão aqui, que meu patrão tá ali de molho ali Só analisando ali as peças E aí meu patrão, o que que você me diz aí da Roll Shield? É bichão, tem que dar, tem que fazer o bichinho, merece né Merece, tá jogado ali é mano Não adianta né, porque esse tempo ali não vai dar certo Não vai, e tem que gastar né Gastar E não tem como né, você tá com uma coisa boa e regregir bastante né É, faça o cartão Vai ser ali trinta vezes Trinta vezes e vai pra cima né Vai pra cima né E tem dois BO, não tem só um Tem o BO dali de nós colocar ela na pista E depois de um tempo tem esse BO pra nós resolver E o que que você me diz? O que que você diz aí rapaziada da bichinha aí? Caramba hein Se fosse, se fosse na minha opinião Eu desfazia dela e montaria outra mano, vinte e quatro Eu tô dando conselho pra ele aqui porque o bichinho é Tá da hora É da hora, é da hora Vamos ver rapaziada, o que nós vamos fazer aqui Ela vai ficar com um tempo aqui Tomara que não seja muito né Um bom tempo Um bom tempo né Porque rapaziada Se eu for comprar outro kit motor dela Eu vou tá comprando um motor todo completo Eu não vou comprar a parte E eu vou tá desmontando esse quadro Eu quero fazer uma pintura nova nela Esse quadro ó A pintura Infelizmente a gasolina arregaçou esse quadro Eu tô conversando aqui com o meu patrão aqui E aí Vamos solucionar um problema? Tem que solucionar Vamos solucionar Não pode ficar assim não Não pode ficar assim não Porque ele tá bagunçado né E as demais peças aqui rapaziada A paleta de torque As coisas tá tudo na bolsa aqui Quanto que você acha meu patrão Que vai dar mais ou menos a brincadeira ali Que a brincadeira ali é de gente grande hein A hora que ele começar a desmontar Ver ali Ver ali Junta Retentou É dose Vai ser dose hein Barato não vai ficar não Não É que nem É o ditado né Tem que desfazer de uma E acrescentar a outra Mas aro vinte com o tempo Ela vai montar É que nem o pessoal fala Você tem que dar dois passos pra trás Pra Pra ir um pra frente né Um pra frente Uns três passos Que conta errada Três pra frente rapaziada Aqui É a emoção É a emoção rapaziada E aqui nós vai tá levando lá Na casa da Mobi Vamos ver o que que nós vai fazer aqui Carro shield aqui A ideia é preparar um motor dela mano O que os caras falarem que dá pra preparar aqui Vai ser esse sem dó Os caras falaram que tinha Como fazer um trampinho da biela Pra ela Pra ela Desenvolver melhor mano É Já faz um negócio Pra ficar garantido né Pra ficar garantido né Ela vai voltar praticamente Do mesmo jeito rapaziada Só muda que vai refazer o motor todo E ali Aquele motor ali Que na parte de baixo É da aro vinte Porém Ele não desenvolveu né Vila muito aqui É original né O carburador não manda né Carburador também Tem muitas coisinhas pra fazer hein O cilindro aqui Dá pra reaproveitar Mas eu não vou querer Colocar só o pistão Vou pedir pros caras Colocar o cilindro novo Recuperar a tampa CNC Vai fazer um trampinho da hora E a motorizada é bonita né Patrão Pra deixar ela assim jogada mano Não dá né Não dá É muito investimento né Porra Abandonar assim Abandonar aí Deixar de qualquer jeito aí Então nós vamos ver lá rapaziada No próximo vídeo lá Quanto que vai ficar a brincadeira aqui Já vai comentando aí O que que vocês acham De quanto que vai ficar Essa brincadeira aí Não vai ficar no precinho camarada né Meu patrão É Vamos ver né Vamos ver né Nós só vai saber na hora que Pegar aquele caderninho de anotação Começar um de cada Dois de cada Feito do erro Pode parar Pode parar eu vou desistir disso Que uma motorizada hein Você é uma motorizada hein Você é uma figura hein Você vê as coisas né Rapaziada Eu tava mó felizão Tava com as duas motorizadas Andando todo dia Até por ser no Instagram né Lembra que eu falei pra você As três né A vinte e quatro A vinte E a road shield Acabou que vai lá Dar essa zica aí Mas o que tiver Pra melhorar nela Nós vai tá arrumando tudo Vamos deixar essa motorizada Zero Zero Chega de história triste né A semana toda Passando raiva De cabeça baixa aí Fora zoeira Vamos pra luta Vamos pra luta Vamos pra luta Que tava a outra preparação Ah se você fazer um negocinho Que nem você tava falando aí Vai dar o que falar hein Mano A preparação é pra arregaçar agora Que é sem massagem Vai dar o que falar Agora eu quero fazer Um negócio diferente hein Já tá com o quadro bom Quadro bom Você vê né A zica é fogo né Quebrou o quadro Fui lá comer um quadro Bom Menos de uma semana Trava o motor né Acontece né Infelizmente né E a bicha tava como E era o bom Que ela tava com o motor Farmaciada Ela tava com 4 meses de uso Que desde dezembro Tá na pista É tem que jogar um sal grosso É um sal grosso Porque o pessoal Tá como aqui hein Rapaziada Onde eu vou com essa motorizada Todo mundo fala dela Pessoal comenta Você me diz patrão Jogar um sal grosso aí Porque tá complicado né É chave corrente Que dá ruim É chave corrente Queimou 3 bobinas 3 bobinas Rapaziada Queimou por causa Do chave corrente Não é a ligação Que ligou errado Pelo simples fato Que não sei Que ia acontecer Se aconteceu aqui no miolo Se entrou água Se ele ficou com mal contado Ele tava queimando Todas Todas as bobinas Eu comprei 3 bobinas Queimou 2 Só foi prejuízo né Patrão É O que você me diz aí Não sei não O que tá acontecendo Não sei o que tá acontecendo não Quando começa a vir Vem as coisas boas Dá uma zica né mano Mas vai vir momento bom também Vai vir Vai vir né Só momento ruim A ideia rapaziada Do vídeo é aqui É explicar pra vocês Em questão do motor Eu não fiquei insatisfeito Com o resultado né Porque Aqui nós fizemos no modo raiz Pra poder gerar um conteúdo Né patrão Que ninguém aqui é mecânico Que é especializado em dois tempos né É quebra galho né Quebra galho Mas gerou muito conteúdo Não gerou? Fazer demais né Muita risada né Muita risada Muita raiva Eu passei aqui ó Mas em questão aqui ó A bichinha tá da hora né Depois Depois que tiver com o motor preparado Eu vou fazer um vídeo De pulimento Esse quadro aqui Eu passo a uma cera Vou deixar de zero hein O que você me diz aí patrão Ela vai voltar como? Dá uma atençãozinha na bichinha né Que ela tá meio Tá meio baqueada aí Tá jogada Parece que ficou triste né O Vieira olhando aqui É Quem diria hein O cara desanimou Vem Essa semana aí foi fogo Joguei patrão Ela estava como aqui Estava com uma raiva né Vixe Fala aí A minha zoada A do gordinho zoada E Estava como? A do gordinho pegou A minha pegou A dele parou E a minha parou Eita Tem que Tem que fazer o que com ela aqui Tem que Ir lá no fundo do mar Jogar um sal grosso nela Porque Desanimou né Ficou triste É O gordinho ficou triste Mas eu não fico triste fácil não Pode dar ruim Mas quando dá bom Vai dar bom De verdade aqui o projeto Patrão Eu estava pensando aqui Sabe do que? Do cabo Do Do carburador Que eu deixei aqui Eu acho que os caras vão usar ele Que é mais curto Aqui embaixo Aqui ó Já vou jogar na bolsa ali Rapaziada Porque senão vai esquecer né Lembrei aqui no vídeo Nós vai começar né Carro Se hoje vamos colocar ela na pista Depois de um tempo Nós vai brincar com aquela Aquela ali Nós vai brincar Ela falou até grossa Vamos brincar com ela Não sei se é Ali sim É uma badona Bichinha lá É a próxima Que é rapaziada Não vai ficar com as duas Porque é onde que vai O pessoal pergunta Quem fez E você não vê na pista Aro 20 andando Nós vai começar a brincadeira ali Né meu patrão Projetinho diferente né Bora Mais um Mais um não Mais dois né Que fala né Nós vai restaurar aquele motor Deixar ele em zero Depois de um tempo Nós vai aqui ó Nós não conseguimos fazer tudo De uma vez né rapaziada Porque Tá complicada as coisas né Quem dera né Quem dera Se desse pra chegar aqui ó E ali na casa de tinta Nós desmontava ela Comprava uma tinta Mas não dá pra fazer rapaziada Infelizmente Mas nós vai chegar Vai chegar aquele dia né Meu patrão Desenrolar os trampos aí E aí Vamos na luta Bora Bora resolver um B.O. primeiro Bora Um passo de cada vez né Um passo de cada vez Como que é Um passo pra trás Dois passos pra trás E um passo pra frente Chega né Então rapaziada O vídeo só foi esse daí A meta é colocar o Chudinho na pista E depois de um tempo Nós vai voltar com a Aro 20 Se vocês acham que ela tava boa Ela vai voltar melhor ainda E é nóis Bora que bora Tamo junto